Pessoal, pouca gente sabe, mas eu como sou do tempo da lavoura, os cafezais aqui do Norte do Paraná e também de Minas, costumam dar duas floradas. Ó, no começo da primavera já saiu uma florada e aqui tá a prova. Nós já temos aqui sementes de café em desenvolvimento. E agora, hoje é dia 12, né, de novembro, a segunda florada. Olha aqui, ó, o meu pai, meus avós, eles sempre ficavam aguardando a segunda florada pra ter certeza se vai ser um ano bom ou não pra agricultura, pra cafeicultura. No caso aqui, vamos dizendo que vai ser bom, vai ser bom pra cafeicultura. Temos já duas floradas. Carga boa pros cafezais esse ano, 2022. Só esperamos que o Brasil se acerte aí na questão política, que tá tendo um impasse violento.